Mais algumas das muitas homenagens que o apresentador Silvio Santos recebeu, um espaço que foi montado com muito carinho aí, obviamente, sobre a supervisão dele, olha só. E aqui, mais homenagens, diplomas, honrarias que ele recebeu ao longo dessa trajetória. Voltando a falar dos funcionários, dos colaboradores aqui do SBT, nós preparamos uma matéria em que nós conversamos com todas essas pessoas. Vamos acompanhar. Hoje não dá pra sorrir. A gente não se leva a nada, mas dá pra sentir no ar a tristeza pelos corredores e estúdios do SBT no Complexo Ayanguera. A gente não se leva a nada, mas dá pra sentir no ar a tristeza pelos corredores e estúdios do SBT no Complexo Ayanguera. A gente não se sente por causa dele.